Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim?